E as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das dores, Nossa Senhora da soledade, como do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros católicos, nos encontramos, então, na manhã desse sábado. Depois da instituição da Eucaristia, da instituição do Santo Sacrifício, do Novo e Eterno Testamento, o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, renovado na Santa Missa, após a instituição do sacerdócio cristão, o sacerdócio católico, nos encontramos depois da agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois do Seu julgamento tão profundamente injusto. Encontramos-nos, depois do julgamento pelos pagãos de Pôncio Pilatos, depois de toda a Sua via sacra, Sua crucificação, Sua morte na cruz, e o Seu enterro, Seu sepultamento. Eis, então, que nesse sábado, pela manhã, encontra-se Nossa Senhora só, em solidão, em Sua soledade, com uma dor profunda, uma dor tão grande, tão profunda, quanto é o Seu amor pelo Seu Divino Filho. Porém, meus caros, o Evangelho nada diz a respeito de Nossa Senhora após a morte e o sepultamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. um silêncio absoluto. O Evangelho fala daqueles que se opõem a Nosso Senhor Jesus Cristo, fala dos judeus, dos chefes, dos sacerdotes e dos fariseus que procuravam garantir que Nosso Senhor não ressuscitasse. Fala dos apóstolos, dos discípulos, das santas mulheres que nem sequer parecem se lembrar que Nosso Senhor tinha mencionado a Sua ressurreição. Não é que nem acreditam, como de fato não acreditam na ressurreição de Nosso Senhor, mas parecem nem sequer se lembrar que Nosso Senhor tinha dito que ressuscitaria, que redificaria o templo do Seu corpo em três dias, que daria um único sinal, o sinal de Jonas que passou três dias, três noites no ventre da baleia. e justamente é por falar de uns que o Evangelho não fala de Nossa Senhora. Deus quis que ficasse por escrito, tendo Ele mesmo por autor, que ficasse por escrito todas as dúvidas, que ficassem por escrito toda a incredulidade dos discípulos, dos apóstolos, das santas mulheres e dos judeus, porque o propósito era provar da maneira mais clara possível que Nosso Senhor efetivamente tinha morrido e tinha ressuscitado. E assim então, ao contrário do que se pretende atualmente, os apóstolos não tiveram um delírio coletivo, uma ilusão coletiva, porque esperavam ardentemente a ressurreição de Cristo? Absolutamente não. Eram céticos, desconfiavam, quando apareceram os primeiros sinais, não pensaram na ressurreição de Nosso Senhor, mas duvidaram, questionaram. As santas mulheres vão ao sepulcro não para ver se Nosso Senhor ressuscitou, vão ao santo sepulcro para continuar uma obra de misericórdia para com o morto, levando ainda os perfumes para o tratamento de um corpo morto. Depois, quando vem São Pedro e São João correndo até o túmulo já vazio de Nosso Senhor, também aí não pensam que Nosso Senhor, quem sabe, talvez tenha ressuscitado, absolutamente não. Pensam que alguém retirou o corpo de Nosso Senhor, talvez para profaná-lo, os judeus talvez o tenham tirado por medo de alguma coisa, de que os discípulos ali se reunissem. Não acreditam. Maria Madalena depois, voltando ainda uma vez ao sepulcro vazio, chorando, conversa com Nosso Senhor sem se dar conta ainda que é Ele. Imaginemos se tivesse essa grande expectativa, esse grande desejo da ressurreição, na primeira aparência de que Nosso Senhor teria ressuscitado, ela acreditaria e assim também os discípulos e os apóstolos, mas foi todo o contrário. E quando Maria Madalena finalmente reconhecendo a voz de Nosso Senhor ao chamá-la pelo Seu nome, vai anunciar aos apóstolos, também eles não acreditam. E assim os discípulos de Emmaus, São Tomé e todos os outros não acreditam. até que Nosso Senhor prove aparecendo Ele mesmo com o Seu corpo glorioso. Paradoxalmente, meus caros, os inimigos de Nosso Senhor esses sim acreditam, esses sim aceitam que Ele possa ressuscitar e por isso os judeus colocam guardas no túmulo depois de selado com uma grande pedra, depois de fechado com uma pedra enorme colocam ainda guardas. O que Pons Pilatos não quis fazer por iniciativa sua porque sabia que Jesus estava morto e Pons Pilatos também Ele não acreditava na ressurreição de Nosso Senhor se viessem os discípulos e roubassem o corpo de Cristo morto isso não provaria a ressurreição de Cristo ou os discípulos que tivessem roubado esse corpo jamais o mostrariam então não há prova da ressurreição de Cristo ou então os discípulos mostrariam um cadáver Pilatos não via nenhuma necessidade de guardar o túmulo mas os chefes do povo de Deus do povo judeu viram essa necessidade não por medo de que os discípulos fossem e pegassem o corpo porque como dissemos isso não provaria a ressurreição de Nosso Senhor em hipótese alguma mas porque tinham receio de que efetivamente Nosso Senhor ressuscitaria como Ele disse como Ele afirmou e tanto acreditavam que depois depois do corpo de Nosso Senhor não estar mais no túmulo subornaram os soldados para que afirmassem que os discípulos tinham roubado o corpo mais uma vez porque fizeram isso se os discípulos tivessem roubado o corpo não mudaria absolutamente nada não provaria a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e a primeira maldade de condenar Nosso Senhor injustamente com mentiras com tanta malícia vai chamando outros pecados de mentira de suborno de injustiças sem fim de ódio a Nosso Senhor Jesus Cristo subornam os soldados dizendo que dormiram enquanto roubavam o corpo de Jesus dormiu toda uma guarda de soldados dormiram enquanto tiravam uma pedra de um tamanho considerável como se se pudesse fazer sem nenhum barulho que despertassem os soldados vigilantes atentos e como sabem que roubaram os discípulos o corpo se estavam dormindo e se pelo menos um outro tivesse acordado por que não reagiram e não acordaram os outros então nada absolutamente na história faz sentido assim nos evangelhos nós temos todas essas circunstâncias todas essas personagens para deixar claro que Nosso Senhor ressuscitou respondendo já as dúvidas ao ceticismo dos nossos tempos modernos não há nenhuma dúvida nenhuma objeção cética que não tenha aparecido entre os discípulos e os apóstolos de Nosso Senhor naqueles dias e sobre Nossa Senhora absolutamente nada porque Nossa Senhora ela evidentemente como sabemos não duvidava da ressurreição de Nosso Senhor mencionar Nossa Senhora não serviria dentro dessas circunstâncias para provar demonstrar a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo então os evangelistas fazem silêncio sobre Nossa Senhora após a ressurreição nesses dias ou nesse dia e nos dias seguintes após a ressurreição fazem silêncio sobre Nossa Senhora mas é um silêncio que nos diz tudo sobre ela Nossa Senhora crê na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e crê simplesmente porque Ele falou Ele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem como também Nossa Senhora sabia perfeitamente era única a acreditar ainda nesse momento na divindade de Nosso Senhor de maneira clara esse silêncio então sobre Nossa Senhora diz tudo sobre a disposição de alma dela na sexta-feira após a morte e após o sepultamento do Seu Divino Filho e durante todo esse dia de sábado porém a alma de Nossa Senhora está em dor em dor profunda falamos tradicionalmente das sete dores de Nossa Senhora para mostrar a plenitude a imensidão o tamanho da dor de Nossa Senhora ao longo de toda sua vida e sobretudo desde o momento da encarnação e como ela foi chegando ao ápice a cada passo da vida de Nossa Senhora é a dor a dor por ver Seu Filho ofendido por ver Seu Filho morto desfigurado parecendo mais um verme do que um homem é a dor de Nossa Senhora e a dor ainda agravada nesse sábado pela manhã a dor de estar só sozinha Nossa Senhora com efeito não tinha mais pai nem mãe não tinha mais o seu marido São José não tinha mais o seu divino Filho volta para casa na sexta-feira passando pelos mesmos lugares que Nosso Senhor passou tantas vezes ao longo de sua vida ensinando demonstrando o seu amor para com os homens para conosco volta para casa vendo ainda as manchas de sangue do Salvador manchas derramadas nas pedras nas paredes nas ruas de Jerusalém está só ainda que acompanhada por alguns dos discípulos ou quem sabe talvez somente por São João nesse momento São João que sem dúvida reconhecendo ainda que em parte a grandeza da dor de Nossa Senhora não sabia muito o que dizer como nós diante da grande dor de alguém diante do sofrimento imenso de alguém não sabemos muito o que dizer diante de alguém que perdeu um ente querido por exemplo diante de uma mãe que perdeu o seu filho podemos dizer se isso é verdade que o filho dela foi um homem bom que procurou fazer o bem que fez bem a muita gente que tantos o reconhece podemos também falar para confortar para dar força a essa mãe que perdeu um filho da esperança da ressurreição talvez não sabemos talvez São João tenha tentado dizer falar afirmar a bondade do filho de Nossa Senhora de Nosso Senhor Jesus Cristo mas ela sabia e sabia muito mais perfeitamente do que São João a bondade do seu divino filho do seu amado filho talvez São João tenha procurado dizer o bem que Nosso Senhor tantas e tantas pessoas a tantas e tantas almas e Nossa Senhora sabia mais do que ele sabia perfeitamente tanto quanto uma mera criatura podia saber naquele momento sabia começando por ela mesma todo o bem que Nosso Senhor fez por ela certamente porém São João não falou da esperança da ressurreição porque ele mesmo não acreditava ainda naquele momento enquanto Nossa Senhora acreditava a dor de perder o seu filho seu divino filho nenhuma alma esteve jamais tão unida a outra seja entre esposos pais e filhos amigos jamais uma alma esteve tão unida a uma outra alma quanto a alma de Nossa Senhora a alma de Nosso Senhor imaginemos então a dor a dor que é do tamanho dessa união que é do tamanho desse amor de Nossa Senhora para com o seu divino filho a dor que é do tamanho do amor dessa Santíssima Mãe para com o seu divino filho efetivamente essa dor de Nossa Senhora uma dor acrescida dessa solidão após o sepultamento de Nosso Senhor após uma noite inteira já sem Ele era uma dor mais forte do que a morte se não fosse ali uma graça um auxílio particular de Deus Nossa Senhora certamente teria morrido não pura e simplesmente pela dor mas pelo amor que gerava essa dor imensa sem medida uma dor então sozinha mais forte que a morte enquanto o povo judeu estava comemorando a Páscoa nas alegrias das cerimônias da Páscoa judaica e o que sustentou Nossa Senhora nessa dor mais forte do que a morte nessa dor da sua soledade que contém todas as outras suas dores foi a esperança firme de Nossa Senhora esperança firme nas palavras de Jesus Cristo uma esperança firmíssima quer dizer confiança que não anulava que não prejudicava em absolutamente nada o que não diminuía não atenuava em absolutamente nada a sua dor ao contrário se Nossa Senhora confiava é porque ela sabia que Jesus era homem e Deus se ela confiava é porque ela sabia que Nossa Senhora só tinha feito o bem e o bem infinito para cada um dos homens desde Adão até o último que vai existir na terra essa confiança de Nossa Senhora fundada na sua fé tem o mesmo fundamento daquilo que causa a sua dor se Nossa Senhora não acreditasse ela teria uma dor simplesmente humana digamos da mãe pelo bom filho que morreu mas a dor era imensa porque ela amava seu divino filho como homem e Deus nessa soledade de Nossa Senhora devemos então procurar com ela com ela nos permitindo adentrar na sua alma já vimos essa dor imensa profunda que tem que tem como seu fundamento o amor imenso profundo ao seu divino filho que tem como fundamento a fé com efeito se adentramos na alma de Nossa Senhora vemos aí a sua fé uma fé que ao longo de sua vida nas variações dos acontecimentos não variou uma fé que permaneceu estável ou mais do que isso variou para mais para ser uma fé mais pronta uma fé cada vez mais perfeita de Nossa Senhora uma fé que reconhecia a veracidade do seu divino filho ele falou a verdade em tudo o que disse por nenhum momento em nenhum instante Nossa Senhora duvidou de absolutamente nada nem questionou aceitou aceitou que o seu divino filho não somente falava a verdade mas que ele é a verdade como ele mesmo disse eu sou o caminho a verdade uma fé uma fé que acreditava então totalmente na veracidade de Nosso Senhor seu divino filho mas que acreditava também plenamente na bondade dele a luz do mundo ele que veio em sua primeira vinda não para julgar mas para curar para redimir para nos resgatar do pecado do mundo e do demônio o Senhor acreditava totalmente na bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo em meio às espadas que feriam o seu coração e mais nesses momentos em que a espada lhe transpassava a alma de maneira mais clara mais pungente Nossa Senhora renovava a sua fé na bondade do seu divino filho uma fé que também não variava quanto a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo que Ele tinha vindo efetivamente para nos tirar da nossa miséria das nossas fraquezas fazendo-se semelhante a nós em tudo menos no pecado acreditava plenamente na misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo não só como uma obra completa não acreditava na verdade na bondade na misericórdia de seu divino filho somente no conjunto da obra mas a cada momento a cada instante em cada ação de Nosso Senhor na sua vida e em cada ação de Nosso Senhor na alma de cada um de nós uma fé fé na veracidade na veracidade na bondade na misericórdia de Deus que não teve variação conforme os seus sentimentos conforme os acontecimentos os mais atrozes mas uma fé que não somente permaneceu em meio a eles mas aumentou aumentou cada vez mais nós poderíamos pensar que de alguma forma era mais fácil para Nosso Senhor e vimos que não na verdade toda essa fé aumentava o seu sofrimento porque compreendia melhor a bondade de Deus como Ele era a verdade como Ele é misericordioso e por isso sofria ainda mais precisamos também saber que Nossa Senhora não conhecia exatamente como as coisas aconteceriam relembremos por exemplo a fuga para o Egito ainda antes a ida para Belém Nossa Senhora não sabia não estava previsto que seria naquele momento naquelas circunstâncias depois a fuga para o Egito com Herodes querendo matar o seu divino filho ainda bebê depois quando Nosso Senhor fica no templo em Jerusalém aos 12 anos na casa do Pai como Ele disse Nossa Senhora não sabia que isso ia acontecer não sabia exatamente o que significava aquilo voltou procurou Nosso Senhor durante três dias e de maneira muito singela humilde perguntou por que fizestes assim comigo e teu pai São José Nossa Senhora então na sua soledade na sua solidão não sabia exatamente como as coisas ocorreriam toda a vida pública de Nosso Senhor toda a sua paixão até a sua morte como se daria exatamente a ressurreição do seu divino filho como ele procederia Nossa Senhora não sabia como tudo isso ocorreria exatamente mas confiava Nossa Senhora na sua soledade na sua solidão procurou meditar aquelas coisas em seu coração como procurava fazer a cada passo de sua vida a cada dia de maneira talvez mais curta e singela em vários momentos ao longo do dia Maria Santíssima nesse momento da sua soledade da sua solidão procurava então como sempre procurou ver a vontade de Deus naquele momento a vontade do momento do seu divino filho essa vontade do momento que engloba todas as circunstâncias do momento está sozinha com seu filho morto com uma fé total com uma confiança mais firme do que a mais firme das rochas com uma caridade ardente mas sem saber exatamente como ocorrerão as coisas sem encontrar quem a console porque o consolo de Nossa Senhora está no seu divino filho e no seu divino filho também reproduzido em nossas almas e quem era que naquele momento reproduzia efetivamente de maneira mais clara resplendorosa Jesus em sua alma se nem sequer acreditavam na sua ressurreição essa era a vontade de Deus do momento que Nossa Senhora estivesse ali sozinha no mundo como a sustentar sozinha o mundo no seu coração só ela naquele momento tinha essa fé firme essa esperança firme e essa caridade ardente essa era a vontade de Deus no momento e nós sabemos que algo nos causa tanto mais dor quanto nos pressiona em um único ponto e coloca-se ali toda a força daquilo era como se toda a carga da humanidade dos seus pecados estivesse no coração de Nossa Senhora sustentado claro pelo coração do seu divino do seu divino filho essa era a vontade de Deus do momento que Nossa Senhora sofresse sofresse não pelos seus pecados sofresse não e menos ainda pelos pecados do seu divino filho não não teve ela pecado ele homem Deus perfeitíssimo mas pelos pecados de todos os homens pelos nossos pecados pelos pecados de cada um de nós essa era a vontade de Deus do momento que Nossa Senhora sofresse em união com o seu divino filho pelos nossos pecados pelas nossas injustiças pelas nossas crueldades pelas nossas infidelidades pelas nossas malícias era a vontade de Deus do momento que privada da presença física de Nosso Senhor Nossa Senhora estivesse unida a Ele na sua alma tão somente então Nossa Senhora procurou ver a vontade de Deus do momento de uma parte para aperfeiçoamento ainda da sua própria alma não há dúvida para que aperfeiçoasse ainda a sua fé a sua esperança a sua caridade quer dizer o seu amor ao seu divino filho tornando ainda mais puras essas virtudes todas procurou procurou ver também como Nosso Senhor queria que ela ali se unisse a Nosso Senhor como corredentora efetivamente sentindo um pouco e esse pouco já é tremendo sentindo o peso que Nosso Senhor sentiu ao carregar todos os pecados de todos os homens agora como se Nosso Senhor estivesse ali em seu coração sozinha carregando reparando por todos os nossos pecados e vendo então a vontade de Deus no momento ela viu essas graças do momento de assim poder agradar ao seu divino filho em meio a tão atrozes sofrimentos de poder assim cooperar para nossa redenção para nossa salvação procurou ver a vontade de Deus no momento o que ele quis com todas as suas circunstâncias inclusive com a permissão de tão abomináveis pecados o decídio a morte de Deus feito homem e nossa senhora não murmurou não amaldiçoou não reclamou daqueles que tinham pecado tão gravemente mas se uniu em sua alma ainda mais perfeitamente nesse momento ao sacrifício dele do seu divino filho era a graça do momento que nossa senhora procurou não deixar passar nossa senhora sabia que a cada momento é o momento melhor mais perfeito ideal para nos santificarmos porque aquele momento é o que Deus quer e daqui a pouco é outro é outra coisa que Deus quer em outro momento e cada momento com a sua graça também específica a qual procuramos ser fiéis sem pecar em primeiro lugar e procurando nos unir a nosso Senhor o senhor então na sua soledade com essa dor mais forte do que a morte sozinha sentindo também em sua alma algo semelhante ao que nosso Senhor sentiu na cruz ao dizer meu Deus meu Deus por que me abandonaste a senhora poderia dizer meu filho meu filho por que me abandonaste aproveitou esse momento de total abandono para se unir mais a nosso Senhor o abandono que nosso Senhor nos dá em nossa vida é justamente para que estejamos mais profundamente em sua companhia nós devemos então considerando essa soledade de nossa senhora está só com essa dor mais forte do que a morte tão forte quanto o seu amor por ele nós devemos procurar nesse momento nos unirmos a nossa senhora estarmos juntos dela nesse momento e ao longo de toda a nossa vida devemos em primeiro lugar procurar consolar nossa senhora aliviar essa alma a alma que está só travando uma luta mortal contra o pecado o sofrimento de nossa senhora é por causa do pecado do pecado original de Adão que trouxe a morte e o sofrimento abriu as portas mais facilmente para os outros pecados e os nossos pecados pessoais esse é o motivo da dor de nossa senhora porque isso crucificou o seu divino filho isso o matou e por isso ela sofre uma luta mortal contra o pecado não só contra o pecado mortal mas uma batalha sem tréguas contra o pecado venial o segundo maior mal que existe sendo o primeiro o pecado mortal o pecado venial que vai preparando dispondo a nossa alma para o pecado mortal se não combatemos se não lutamos realmente para melhorar também nisso devemos imitar nossa senhora não somente nessa luta contra o pecado mortal e venial procurando assim esmagar a cabeça da serpente mas devemos imitá-la no bem no combate pelo bem e devemos imitá-la em particular reconhecendo a vontade de Deus do momento a cada momento de nossa vida existe uma vontade de Deus para nós naquele momento com todas as suas circunstâncias que essas circunstâncias venham das mais variadas causas de um ato de virtude de alguém ou do pecado de alguém que me faz sofrer uma injustiça que padeço ou um próprio pecado meu uma falta minha uma falha minha enfim circunstâncias advindas mesmo da própria natureza dos elementos da natureza governados por Deus Deus há em cada momento uma vontade de Deus para mim junto com essa vontade de Deus a cada momento existe uma graça própria daquele momento que devemos procurar aproveitar primeiro sem murmurar sem reclamar sem nos impacientar aceitando a vontade de Deus no momento oferecendo a ele todas aquelas circunstâncias que nos rodeiam naquele momento para então pensarmos agirmos falarmos algo se tivermos que falar ou agir podemos procurar melhorar as circunstâncias mas primeiro aceitando a vontade de Deus naquele momento a graça do momento correspondendo a ela sem pecar e progredindo no amor a nosso Senhor fazendo algo por amor a ele é óbvio que na nossa natureza humana limitada nos é impossível fazer isso a cada instante de nossas vidas de maneira explícita é impossível nós devemos procurar ter essa vigilância essa atenção de ao longo do nosso dia das nossas horas percebemos a ação de Deus também a ação do inimigo que Deus permite muitas vezes para nos tentar para tentar nos ferir então pedindo o auxílio dele para correspondermos a vontade dele naquele momento com a graça daquele momento quantas vezes esperamos outro momento para servir a Deus melhor primeiro resolver isso primeiro preciso ajustar aquilo primeiro tal e tal coisa não é aqui e agora que nós nos santificamos se estamos mal se estamos desajustados é aqui e agora que vamos com as consequências desses males que causamos inclusive que vamos servir a Deus que vamos nos arrepender que vamos procurar nos unir mais a ele sem esperar outro momento até porque não sabemos se haverá outro momento como esperar uma graça futura se não sabemos se ela existirá se não sabemos se ainda estaremos nessa vida para merecer algo para reparar pelos nossos pecados para nos unirmos mais a Deus e embora a segunda parte da Ave Maria tenha sido elaborada posteriormente não há nenhuma dúvida de que aí Nossa Senhora ajudou inspirou a igreja quando nós pedimos a ela mesma rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte é o agora sobretudo que nos interessa não é o passado que tenhamos pecado que tenhamos feito boas obras é agora é agora que temos de estar arrependidos contritos pelos pecados passados é agora que temos que perseverar e manter humildemente as boas obras apoiados na graça divina não é para o futuro que eu vou me arrepender não é no futuro que eu vou servir melhor a Deus é aqui e agora agora rogai por nós agora é o que pedimos para Nossa Senhora e é uma das grandes lições que Nossa Senhora dá que reconheçamos que em cada momento tem uma vontade de Deus para nós e que essa vontade é boa e não somente boa mas é o melhor para nós naquele momento com tudo que já aconteceu antes conosco e na história da humanidade aqui e agora a vontade de Deus para mim é a melhor nesse momento com tudo que já aconteceu agora é a melhor e eu devo então aproveitar sem me debruçar sobre os outros ah o outro fez isso comigo o outro não sei o que em primeiro lugar reconhecer a vontade de Deus no momento a graça dele naquele momento procurar corresponder aquela graça Nossa Senhora tanto fez assim que a cada ato voluntário dela ela crescia em graça e por quê? porque em cada momento em cada circunstância da sua vida estava ali a vontade de Deus do momento e a graça de Deus do momento e Nossa Senhora correspondia a essa graça então ela progredia espiritualmente a cada instante devemos na nossa fraqueza na nossa miséria sabemos sabendo que teremos algumas variações que vamos tentando diminuir ao longo de nossa vida e Deus permite para que mantenhamos a nossa humildade o reconhecimento da nossa dependência total dele Deus mantém essas variações as pequenas falhas e como diz São Francisco de Sales benditas imperfeições que às vezes temos benditas porque nos mantém na dependência de Deus totalmente nesse reconhecimento da dependência de Deus na humildade devemos aproveitar também se Deus permitiu uma falha uma queda então é agora nesse momento depois da falha que eu vou me santificar aproveitar a graça que Deus me dá no momento exato após a queda após a falha e com muita serenidade e muita confiança mas para tudo isso devemos como filhos de Maria ter uma fé vivíssima na veracidade de Jesus ele fala a verdade e isso é verdade que há uma vontade de Deus a cada momento nem poderia ser diferente ele governa tudo nos mínimos detalhes que há uma graça de Deus a cada momento uma ajuda dele para que nos santifiquemos mais a cada momento a bondade de Deus essa vontade é a melhor para cada um de nós sem prejuízo para nenhum outro a bondade de Deus devemos ter fé na veracidade na bondade e na misericórdia de Deus ele é bom e da bondade quer nos tirar de nossa miséria a cada momento com a sua graça procuremos então consolar Nossa Senhora estando junto dela imitando-a nesse ponto aceitar a vontade de Deus qualquer que seja ela em primeiro lugar aceitar corresponder a graça do momento para em seguida pensarmos porque aí já vamos pensar em Deus vamos pensar em Cristo com Ele na cruz dEle com uma disposição de alma que vai evitar variações conforme os nossos sentimentos legítimos muitas vezes nas mais variadas situações mas é com a fé com a esperança e com a caridade que devemos mover a nossa vida e a nossa alma a cada momento procuremos então como Nossa Senhora meditar meditar essas coisas em nosso coração a vontade do momento de cada momento a graça de cada momento é o melhor momento para a nossa santificação esse o agora é o momento da nossa santificação e assim nós aliviaremos um pouco aquela pressão aquele peso do coração imaculado de Maria vamos nos assemelhar a nosso Senhor e a ela estaremos junto dela crucificados crucificados com ela na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo a cada momento a vontade de Deus do momento com tudo talvez seja esse o grande segredo de Nossa Senhora com a graça de Deus que Deus nos concede também hoje agora entender que há uma vontade de Deus a cada momento a cada instante não em cada fase da nossa vida em cada dia em cada mês em cada ano não em cada momento e há uma graça se não podemos perceber explicitamente fazer todo esse processo em cada momento que estejamos cientes de que isso existe e de que podemos então pedir a Deus para correspondermos a graça dele pedir mais graças naquele momento e ele nos dará e aí nós nos santificamos a cada momento e mesmo quando nem conseguimos pensar no fundo de nossa alma se isso estiver impresso vamos ter essa disposição de não pecar e de aproveitar o momento para nos unir a Deus e a Nossa Senhora junto dela consolando-a e aí efetivamente Nossa Senhora já não estará mais sozinha ainda ainda que de maneira muito pobre insuficiente estaremos junto dela estaremos junto dela sozinhos porque ainda que sejamos muitos na companhia dela seremos poucos em relação a todo espírito do mundo que nos cerca sobretudo atualmente e mesmo estando junto dela e junto de Nosso Senhor juntos uns aos outros Nosso Senhor vai querer em muitos momentos fazer como fez com a sua mãe santíssima imaculada dar-nos essa sensação essa impressão de abandono de solidão de soledade para que aproveitemos também a graça desse momento de soledade de solidão para nos unirmos ainda mais a Cristo e a Nossa Senhora essa é a graça que Nossa Hora nos dá hoje com a sua soledade é o que devemos fazer para confortá-la consolá-la nos santificando com a vontade de Deus do momento com a graça do momento nos santificando no momento Amo do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Nossa Senhora das dores Nossa Senhora da soledade como do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém